Com grafita, deve é de ganhar. Para! Para! Tem uma galera aqui com a gente. Ai, não achei meu mapa. Achei, achei, achei. Eu caí no prédio. Eu caí no chão sem arma, sem arma. Sai, sai, sai daqui! Sai, sai daqui! Sai, sai daqui! Ai, meu Deus! Perdão! Pegue-me! Não! Ok, vou pegar! Vamos lá! Nossa, ae, que lada! Agora, o meu coração! Cadê a hora? Já morreu? Pegaram o cartão dela? Meu Deus! Qual é a música de anime que tu mais gosta? Qual é a música de anime que tu mais gosta? Tá correto, né? O quê? Tá correto, né? O quê? Eu, eu, eu e eu e a beatsora. Vai, vai! Tem alguém no alto aí, tem alguém no alto Tem alguém no alto, tem alguém no alto Tem alguém precisando de... Eita, eita, eita Quem que tá tirando na gente, quem que tá tirando na gente Tá ali ó, tá ali ó Tá ali ó, eu apontei, onde é que tá? Tá ali ó, tá ali ó Tá ali ó, tá ali ó Quem tiver, quem quiser aqui ó Minhas filhas saíam do controle Minhas filhas saíam do controle Tem alguém de carro aí? Bora Meu Deus, tá na Vila Louca mesmo Meu Deus, tá na Vila Louca mesmo Meu Deus, tá na Vila Louca mesmo Tá Eu só vou pegar a cura Ah, eu só vou pegar a cura Ah, eu só vou pegar a cura Porque tu não falou, não Eu só vou pegar a cura Ai Deus, tá aí, eu vou pegar a cura Ah, ela tá igual Mas pegou o negócio, você não corre Que ideia é essa daí? Gente, ela tá dançando É o ponto amarelo? É o ponto amarelo? Eita bagaceira Calma, 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 o motorista tá tonto O motorista tá tonto Ixi, elas estão lá Elas estão lá em cima Vamo lá de novo, vamo lá de novo Tem gente de caminhão aí, hein Tem gente de caminhão aí Cadê o cara do caminhão? Cadê o cara do caminhão? Aqui, ó Aqui, ó Entra no carro, entra no carro Aqui, ó A gente, aqui, ó Calma aí, a gente é casal Não vi não, calma aí Dá tempo, dá tempo, ó A gente vai te salvar, ó A gente vai te salvar Tá todo mundo dentro? Tá todo mundo dentro? Tá todo mundo dentro Tá, eu vou sair Eu vou sair do tornado, vou sair Pera aí, deixa eu tentar sair Pera aí, calma aí Aí, saí, saí Calma aí Calma, tô saindo, calma, relaxa Calma aí, já tô saindo Calma aí, tô saindo Eita, voltou Voltou, voltou, voltou Pera aí, calma Eita Perdi o controle Perdi o controle Calma aí, calma aí Agora saiu, agora saiu Segura Segura Calma aí, eu tô tentando sair Calma aí Caramba Esse lado aqui tá mais forte Agora, 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 agora Eita, Goiás Vambora, 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 gente Que acabou a gasosa Só tô sim, gente Só tô sim E aí, pra onde é que a gente vai? Vamos ficar por aqui Até a gente fechar Tem gente aí, ó Tem gente aí, ó É bote, é bote, é bote Aonde? Aonde? Gente, tem cara por aqui Vem logo Então volta Correndo pra trás Tu vai pra frente Vem, volta 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 pra cá Volta pra cá Aida! 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 É aida! Aida! Tá aí, ó! Tá aí! Aqui, ó! É só apontar, gente! Também, né? Ai, 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 ai! Acertei, acertei, acertei! Deve ter cara aí, deve ter cara aí, que ela morreu, né? Deve ter cara, deve ter cara, cuidado, cuidado, cuidado! Não, com certeza! Ai! Eu achei o cara que matou ela, eu acho! Eu achei o cara que matou ela! Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima! Ai, ai, ai! Ah! Eita, eita, eita! Aqui, 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 aqui! Ai, filha da mãe! Por quê, aí? Chega lá em cima! Opa! 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 Aaaaah! O que é isso?